E aí galerinha do YouTube, tô de volta com o detonado do GTA 4, né, para PC. Então vamos lá, as missões do Vlad acabaram, eu esqueci de falar isso no vídeo passado, mas beleza. Vamos fazer essa missãozinha aqui pro Little Jacob, né, vamos lá. Missãozinha bastante legal, todo mundo sabe que o Little Jacob é um maconheiro filho de uma mãe. Ele é muito dorgado. Vamos lá, vamos pegar um veículo aqui e ele vai entrar no veículo lá. Aí, agora a gente vai ter que ir até um bequinho lá, né. Vamos lá. Acho que eu vou tá cortando por dentro daqui. Ah, não é muito longe não, não é de boa. Então, seria bom colocar um turbo, né, mas como o Little Moth Maker está com alguns problemas, né, não é possível colocar turbo. Então, vamos lá, assim mesmo. Ah, eu tive alguns dias sem postar vídeo, né, por causa da escola e tal, o negócio tá bem pinto, né, porque é começo de ano. E também eu não vou negar porque eu tava com preguiça também, porque não é fácil gravar vídeo e tal e tal. Ainda mais eu que tô sem tempo, né, agora. Mas eu vou tentar postar um vídeo por dia, pelo menos, né. Acho que vai ser difícil, mas eu vou tentar. Vou parar na marquinha, aí eu vou cortar a cena aqui. O Little Jacob vai sair e vai ficar esperando nós, né. Ele quer que a gente entre aqui, ó, nesse bequinho, certo. Aí vocês parem de frente, assim, pra, pra, assim, pra frente e tal. E cortem a cena aí, a cena é chata. E vai sair três viadinho correndo, certo, a gente vai ter que matar os três. Recomendo que vocês atropelem, quem tem que matar pelo menos dois. É, atropelando, né, mas se der pra matar todos aqui como eu tô fazendo, atropelando, será de bom tamanho, né. Aí não deixem eles escapar, certo. Eu deixei um escapar aqui. Agora tem mais uma. Porra, esse cara não morreu ainda. Ela morreu. Então é só matar os três, não deixando eles fugir. Ó, uma aqui vai tentar fugir, mas... Que beleza, eu não usei nem munição. Que beleza. Foi melhor assim, né. Mas se vocês quiserem, vocês podem estar, em vez de... Saindo do veículo e atropelando eles, Vocês poderão estar, é, saindo do veículo, né. E atirando neles, em vez de sair do veículo, certo. Peguem a munição, é, a munição deles, que, eles não, é, é, só, é, só, é, só dois vai estar com uma arma, né. Então peguem a munição dos dois. E depois que vocês matarem eles três, é, só ir aqui, pra pegar o maconheiro, né, pegar o little Jacob, né. Então a missão ainda não acabou, a gente vai ter que ir até uma casa, pra acabar com alguns maconheiros lá também. Vamos lá. Não é muito bom antes aqui também. Pô, eu, pelo lado errado, mas beleza. Vamos lá. O GPS, né. O GPS é muito bom, o GPS é muito bom, o GPS é quase. Mas eu tenho que pegar o blood cladinho aqui embaixo, certo. Ele pede que, é, esse caminho, é, amarelo que tem um mapa aí, né, que ele indica o nosso objetivo, né. O caminho que ele pode estar fazendo pra chegar mais rápido no nosso objetivo, certo. Estamos chegando aqui na, na casinha aqui, no apartamento. Beleza. O que a gente vai tá saindo do veículo, e vamos tá subindo ali até a marquinha, certo. Chegui aqui pelo cantinho aqui. E apertem o que? Para ficar de cover, né? Como eu disse, estou fazendo um detonado para computador, né? Então é o que? O teclado, é claro. Aí vai descer um carinha ali, vocês apertem o botão direito, né? E atirem com o esquerdo. Tentem acertar o headshot dele. Porra, eu não estou conseguindo aqui. Atirem mais pra frente. Nossa, que resguice do caramba! Aí, consegui. Aí vai ter outro carinha com uma 12, certo? Agora vocês, sem sair do cover, andem até a escada. Andem até a escada, até a... Até aqui, né? Vamos ver um leão andando aqui. Até a janelinha, certo? E fiquem desse lado aqui. Agora aperta o botão direito do mouse e o esquerdo para atirar depois. Para acertar aquele carinha que está de 12. Lembrando que a 12 é muito poderosa, certo? Agora vamos sair do cover e vamos entrar dentro da casinha. Dentro da casa vai ter mais dois inimigos, se eu não me engano. Então eu recomendo que vocês venham correndo aqui e fiquem de cover nessa... Nesse sofá aqui já. O sofá não ajuda muito, né? Então, sejam rápido e matem eles aqui. Se conseguirem matar ele de headshot, será melhor? Você acha que ele é o arrasto, cara? Não tem nada! Aí, isso aí. Beleza, aí vai ter umas dorgas aí. É... Agora vamos ali pegar o kit de primeira pessoa para recuperar a vida. Kit de primeiro socorro, quer dizer... É... Peguei a munição deles. Vai ser muito útil para depois. E agora vamos sair desse apartamento velho de maconheiros aqui. Beleza. Agora vamos levar o Little Jacob até... Aquele barzinho dele lá de... Onde ele... Fumaçou os dorgas. Toda hora a gente está fumando dorgas, né? Mas aí ele se... E arrebenta nas dorgas. Não me enxergue, ele trouxe um prazer. Eu olho para o Batman como você olho para o Roman. Ele é o meu casco. Ele é o meu irmão. Eu não falei no começo do vídeo, mas eu vou estar falando agora. Mas eu vou estar falando agora. É bom vocês estarem com bastante potencial assim. É... Pode ser de escola mesmo. Ou da metagladura ali. Qual que é a arma que vocês quiserem, né? Porque vai ser preciso. Vocês viram? A gente vai ter que matar... Os carinhas aí, né? Beleza. Vou arrumar um objetivo logo. No barzinho das dorgas. Opa! Aqui ó. Só chegar aqui na barquinha e... Missão concluída. E só. Cortar essa cena. Então é isso aí galera. Falou até o próximo vídeo que vai ser... A missão do Roma, né? Eu tinha esquecido que tem mais missão do Roma. Eu não sei se tem... Se vai ter só essa. É... Eu acho que vai ter mais, né? Então falou galera. Até o próximo vídeo. Fui.